Aqui na Marina, de Plattsburgh, os barcos estão retirados hoje, que está abrindo, não tem barco nessa estação. Agora vai ter quatro barcos, só final de semana. Aqui a Marina é muito grande, e no lago Champlain, que é um lago maravilhoso. É muito turístico aqui, entre Vermont e Nova York, e pega um pouquinho do Canadá. Aqui na Marina, esse lago Champlain é muito bonito, Champlain, aqui está frio, fica com o nariz, com condensos o ar, e a gente fica abastecimento, as bombas de abastecimento de barco. Aqui é bem legal, tem uma infraestrutura bacana. É, primeiro mundo, né? Marina, você pode ser recebido, tem café, tem tudo aqui, tem administração. Estou pensando em comprar um barco aqui, ou na loja de um dólar aqui, comprar um barquinho e deixar aqui. Besteira, de vez em quando eu falo besteira. Tchau, tchau. 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 Tchau.